Bom dia! A verdade por trás da celebração. Muitas pessoas preferem viver na negatividade, argumentando que a vida está difícil e que é assim mesmo que temos de levar, sofrendo e se lamentando. É mais fácil culpar as circunstâncias, justificando as próprias agruras por uma questão de azar e acreditando sempre que para os outros a vida é mais fácil. Vou lhe dizer uma coisa, não, não é fácil para ninguém. Aliás, é bastante complicado assumir a responsabilidade pela própria vida. Tarefa para poucos corajosos. E é isso o que as pessoas que realizam seus sonhos fazem. Certamente elas já tiveram de enfrentar muitos processos internos dolorosos, mas quase ninguém sabe disso. Muito menos aqueles que só vivem de desculpas. Não se engane, por trás de uma celebração estão muitas escolhas e histórias de superação. Que tal começar a construir a sua hoje?